Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve galera, saudações rubro-negro, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão, canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo, tudo o que acontece no Flamengo já chega aqui, se você não é inscrito se inscreve, mete o dedão no like, comenta, Renato Gaúcho, novo técnico do Flamengo, graças a Deus o Sene saiu, independente de quem chegue, graças a Deus que o Sene saiu. Galera, vamos pensar pelo lado positivo, Rogério Sene já não está mais no Flamengo, acabou, só isso aí já estamos aliviados demais. Mauricinho assume para o jogo de amanhã, quando a Chape já treinou, está tudo tranquilo, tranquilo. Agora, Renato Gaúcho assumiu, talvez não seria aquilo que você queria, não seria aquilo que eu queria, não seria aquilo que muita gente queria, mas é o que a gente tem no momento de técnico disponível no mercado. O cara, querendo ou não, tem qualidade como profissional, como técnico, o auxiliar dele, o cara também é bom, eu não sei se ele vem com a comissão técnica toda, amanhã eu vou trazer todos os detalhes para vocês de tudo o que eu tenho no momento, até demorei para soltar um pouco esse vídeo para tentar buscar mais e mais informações ainda e mais a fundo, mas eu ainda vou trazer mais detalhes para vocês amanhã, mas eu sei que o auxiliar dele é bom demais, eu sei que a comissão do cara é excelente, eu sei que ele tem vestiário, eu sei que já tem vários jogadores do Flamengo felizes da vida com a chegada dele, jogador que fecha, Felipe Luiz Arão, os mais veteranos do Flamengo estão felizes da vida, o Renato já ganhou a galera, estava tudo ruim galera, todo mundo insatisfeito sem correr e agora sangue novo, lugar novo, todo mundo feliz da vida com a chegada do Renato, vai dar tudo certo, eu estou otimista demais, eu não gosto do Renato Gaúcho, por causa do gol de barriga eu estava lá no Maracanã, não gosto pelas coisas que ele fez, aí de falar que vinha para o Flamengo para se valorizar, pedir dinheiro maior no Grêmio lá e não vinha nada, descumpriu com a palavra com o Landim, beleza, passou galera, vamos dar um voto de confiança para o cara, todo mundo deu voto de confiança para o Rogério Senna quando ele entrou, todo mundo acreditou até começar a acontecer tudo o que aconteceu e mesmo agora ainda tem um ou outro aí que ainda dá valor no Senna, que tinha que esperar vir os desfalques, o cara não teve tempo de trabalhar, o cara ficou quase um ano no Flamengo, então quer dizer, ninguém vai agradar ninguém 100%, mas o cara é Renato Gaúcho, mas é carioca, o cara mora em Panema, o cara jogou no Flamengo, ele entende de Flamengo, entende de torcida, ele sabe o que é vestir o manto, ele já foi campeão pelo Flamengo, o cara tem uma série de coisas que o Rogério Senna nem sonhou em ter e nem vai na vida com relação ao Flamengo, então vale a pena galera, dar esse voto de confiança para o cara, deixa ele chegar, deixa ele trabalhar, vem tranquilo, está tranquilo, quarta-feira agora, quase praticamente 100% de chance, quarta-feira ele já está com defesa e justiça na Libertadores, vai dar tudo certo galera, eu estou otimista, eu estou otimista que vai dar tudo certo, espero que também a nação rubroiga toda sinta o que eu estou sentindo, abrace o Renato Gaúcho, porque o cara merece esse voto de confiança, eu estou muito otimista que ele vai arrebentar no Flamengo. O que eu apurei é que o Flamengo vai pagar o Senna, seis parcelas de 500 mil, referente a multa contratual de 3 milhões e que o Renato Gaúcho vai ganhar menos do que ele ganhava de salário no Grêmio, porém mais do que o Senna ganhava no Flamengo. Deve chegar aí na casa de 1 milhão contando com o auxiliar dele, perto disso, mas ainda assim é menos do que ele ganhava, mas é mais do que o Senna ganhava, mais do que justo, mais do que justo. Deixa o cara vir, trabalha tranquilo, fica sossegado, ganha vestiário, ganha tudo. Renato Gaúcho, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu quero você no Flamengo campeão, eu quero que você se identifique, que use o manto, fica na beira do campo gritando, não bota a mão no bolso não, não fica de socialzinho não, mete a camisa do Flamengo, bota o manto sagrado e grita na galera, grita, grita com o jogador, grita, mete o dedo na cara, faz o que for preciso. Se identifique com o Flamengo e com a torcida, espero que dê tudo certo, seja bem-vindo para cima dele, vamos ser campeão de tudo, de tudo, tudo. Esse ano dá para a gente ganhar tudo. Brasileiro, dá para ganhar. Copa do Brasil e Libertadores, dá para ganhar tudo, vamos ganhar tudo. Aqui é Flamengo, estou otimista, espero que a nação rubro-negra toda também sinta o que eu estou sentindo, abraço o cara mesmo de verdade, já já vai voltar a Maracanã, vai voltar a torcida, vamos cantar, vamos empurrar o time, esse cara vai dar certo, galera. E ele fez um contrato até dezembro, porém se o Landim ganhar a eleição, já renova automaticamente. Caso o Landim não ganha, não vença a eleição, aí o próximo presidente chegar, vai avaliar se vai renovar ou não. Mas se o Landim ganhar, é automático, não ganhou outro que chegou, avalia, o cara está ganhando, não está, não está, vai ficar, não vai. Beleza? Mas eu creio que o Landim vai vencer, eu creio que o Renato Gaúcho vai dar tudo certo no Flamengo e vai renovar automaticamente e que ele fique muitos anos no Flamengo e a gente ganhe tudo, tudo que tem pela frente. É isso que eu desejo de coração, que o Flamengo seja vencedor e que o Renato Gaúcho enxergue aqui como a sua casa, que já foi um dia. Beleza, galera? O de hoje foi isso. Vou trazer os detalhes de tudo que está acontecendo nos bastidores aí de hoje para amanhã, reuniões, enfim. Tudo que tiver eu trago para vocês assim que sair amanhã Flamengo e Chapecoense às 18h15 pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer listas de relacionados, vou trazer escalação, enfim. Amanhã tem mais notícias, mais de hoje. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Olha ele aí. Beleza, padrinho. Galera, abraço. Se inscreva no canal. Deixa o like. Comenta. O Renato chegou. E o CN ralou. É isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado. Vamos lá.